Recordando o passado, é com DJ Papadasson, a explosão do momento. Os lábios seus, não lhe dá razão pra me deixar tão só, nem deixar comigo mais triste em adeus. Relembre que eu ainda te amo, quantas noites te chamo antes de dormir. Sua carta, beijo, chorando, faço tempo lembrando que será de mim. Relembre que você prometeu me amar toda a vida, relembre que eu sou o mesmo, ainda te amo, minha querida. Quantas vezes nós juramos ter a nossa vida sempre juntinho, Agora tudo está deserto, só existe eu para compreender sozinho. Relembre que você prometeu me amar toda a vida, relembre que eu sou o mesmo, Ainda te amo, minha querida. Quantas vezes nós juramos ter a nossa vida sempre juntinho, Agora tudo está deserto, só existe eu para compreender sozinho. Agora tudo está deserto, só existe eu para compreender sozinho. Agora tudo está deserto, só existe eu para compreender sozinho. Até a próxima.